Galera, e aí, como é que vocês estão? Depois de uma semana longe aí eu acabei voltando e olha, voltei com novidades Essa daqui é a coleção Kinder Ovo Verão Pode ser dizer assim que é uma edição verão por conta do design A gente já vai conhecer essa caixinha aqui Mas antes eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa história aí e pra quem não sabe, o meu cachorro ele ficou um pouco doente então eu tive uma correria bem grande na semana passada e na aba comunidade aqui do YouTube mesmo eu conversei com alguns inscritos e muitos me desejaram aí boa sorte com ele e a melhora do meu dog e realmente ele melhorou, galera então eu tô muito feliz e agora eu já vou poder trazer novas edições aí pra vocês que inclusive além dessa tem outra aqui que eu já vou pegar aqui outra edição que eu também vou trazer aqui no futuro, beleza? Mas hoje a gente vai conferir essa edição aqui de verão e galera, como de costume eu peço muito o like de vocês vamos estabelecer uma meta de 50 likes pra esse vídeo aqui eu acredito que a gente consegue, galera eu acho que a gente tem esse potencial mas é isso aí, sem mais delongas vamos conferir essa caixinha aqui tão ansioso é uma coleção bem grande e vocês vão conhecê-la aqui comigo a começar pela caixinha então, galera, eu gosto bastante de ver a caixinha então aqui esse é o design dela remete um pouco a realmente uma versão verão ele simboliza ali que tem duas unidades também na lateral aqui a gente tem um dos itens aí que podem vir que é essa motoca aqui no verso, infelizmente ainda tá com essas informações nutricionais mas na parte superior que é o interessante, né ele fala aqui, ó coleção com mais de 40 surpresas e galera, tem bem mais que 40 mesmo eu vou estar deixando um vídeo aqui rodando com toda a coleção vai ficar um tempinho aqui rodando até porque é uma coleção bem grande mas eu vou tentar mostrar aqui de lado enquanto eu rodo o vídeo aí enfim nessa coleção aqui como ele pode dizer tem robô lançador lagartices colantes que é bem interessante aquela que você joga em qualquer lugar ela gruda ou é só no vidro se eu não me engano enfim essa coleção ela tá bem completa e pesquisando sobre essa coleção como vocês já vão estar vendo aí é uma coleção que traz muitos kinders que foram do passado e também apresenta alguns novos como robôs astronautas e alienígenas e galera confesso que eu quero tirar muito um alienígena nessa coleção então vamos ver se a gente vai tirar nessa edição aqui vamos começar então abrindo a caixinha eu vou abrir aqui por cima e vamos conhecer os ovos mas tá interessante galera tá interessante quando eu fui comprar alguns kinders eu dei de cara com essa coleção aqui e não sabia que já tinha lançado até um inscrito tinha comentado eu vou ver se eu acho o comentário dele aqui e ele falou dessa edição que viu uma caixinha diferente que realmente poderia ser uma edição de verão e acredito que seja isso mesmo galera então eu vou deixar a caixinha ali de lado e olha só essas são as duas unidades aí que vem aí e tem um design bonito realmente um design aí que lembra praia vamos começar abrindo esse daqui já vou abrir aqui com vocês e vamos dar uma olhada deixa eu abrir aqui olha só e me parece ser um animal vamos dar uma olhada ali pra ver como é que tá olha só tem uma coloração azul ali mas eu acho que é um animal por causa da cauda e sim é um animal pode vir animal nessa edição sim mas eles são bem diferentes do Natuns eles são um estilo mais cartunizado em vez de trazer pra um estilo mais realista como o que é a do Natuns a proposta do Natuns vamos dar uma olhada então aqui no manual esse é o primeiro ovo dessa edição que eu peguei e o manual é padrão ele só fala um pouco do aplicativo não tem nenhuma arte específica pra essa coleção e aqui a gente pegou aparentemente uma espécie de golfinho só que ele tem a cabeça bem achatada então talvez seja uma espécie específica enfim e ali os processos de montagem são alguns encaixes e a gente já vai conferir o que ele faz ele tem umas rodinhas ali acho que a proposta dele talvez seja andar e se mexer e a gente vai descobrir porque tem esse dislike ali esse joinha pra baixo ali enfim eu vou montar ela aqui e já trago aqui pra vocês darem uma olhada pessoal prontinho galera olha só eu achei que teria algum tipo de encaixe mas aparentemente não tem é só você realmente colocar ele em cima aqui ó nessa base e aí mexer e olha o efeito que faz galera é como se ele tivesse deixa eu empurrar aqui por cima se pega vamos ver aqui ó agora eu consegui eu vou tentar fazer meio lento mas ele faz realmente como se tivesse o efeito de tá nadando né olha eu vou trazer mais daqui lá do fundo do cenário pra ver é legalzinho galera não é ruim não é um mecanismo assim que faz automaticamente e aparentemente aqui onde fala pra dessa parte aqui onde tem o dislike aqui em vez do like como tem ali é só mesmo pra simbolizar a maneira como tem que colocar né e a maneira certa é assim pra que ele faça esse movimento e deixa eu mostrar aqui agora de perto pra vocês pra vocês darem uma olhada como é bem diferente de Dona Tunes eu vou tirar da base vou mostrar só ele aqui acho que tá focando legalzinho e a basezinha né basezinha padrão ali as ardinhas se mexem ali com uma tração mesmo de movimento normal mas bem legalzinha bem legalzinha é como enfeite até o que ela faz assim é simples mas é interessante também bom mas vamos descobrir vamos de repente se a gente vamos ver se de repente a gente pega né nesse próximo ovo aqui um alienígena quem sabe né eu vou abrir aqui com vocês já vou abrir ele aqui tô curioso pra saber como essa coleção vamos abrir aqui junto e olha aparentemente talvez seja um carro mas não faço ideia porque pode ser um outro diferente essa coleção realmente é bem completa como disse tem bem mais que 40 surpresas como vocês viram aí no vídeo também né e sim é um carrinho deixa eu tirar aqui beleza vamos dar uma olhada aqui tá esse daqui é o manualzinho aqui de escritas né dos avisos e esse aqui realmente o manual olha mesma arte ali do AplayDuo e aqui realmente é um carro e ele é cheio de processo e aparentemente ele faz um movimento hum interessante ele sobe e abaixa assim não sei se é automático ou ele fica nessas duas posições e enfim tem ele aqui tem algumas peças tem alguns adesivos então eu vou personalizar ele aqui vou montar e eu já volto aqui com ele montado pra mostrar pra vocês galera acabei de montar ele aqui olha só o tamanho desse veículo galera ele fica assim nesse tamanho super alto ele também pode ficar assim da maneira normal né você encaixar as rodas aqui eu não sei bem se é você puxando aqui ou puxando aqui a outra deixa eu ver encaixando aqui e uma encaixando aqui acabei não testando muito porque não consegui encaixar ali galera mas acho que tem algum jeito perfeito ali de fazer com que ele fique assim realmente como um carrinho mas fala a verdade eu prefiro assim ele realmente grandão assim e ó deixa um motivo de comparação aqui deixa eu passar deixa eu passar o nosso golfinho aqui e olha só ele passa certinho ali e vamos ver se ele anda perfeitamente é anda então a proposta é o seguinte ele fica nas duas maneiras é um carrinho padrão até que essas coleções elas vêm bastante carrinho eu ainda queria tirar uma moto vamos ver se de repente a gente tira nessa edição em um próximo vídeo mas bem legal que ele fica assim dessa maneira não é ruim não e ele tem esses detalhes aí do adesivo que eu coloquei ali ele já vem ali pronto pra você colocar ele fica nessa base e o processo de montagem é bem simples até então esses foram os dois carinhas que a gente pegou nessa edição aqui de verão de Kinder Ovo são dois aí que eu não tinha na minha coleção essa coleção ela abre espaço pra você ter realmente muitos novos e a gente acabou não tirando nenhum astronauta e nenhum alienígena como eu ainda pretendo tirar nessa edição mas quem sabe no próximo vídeo galera se vocês gostarem bastante aí dessa edição eu posso estar trazendo mais né e com certeza eu vou trazer aí mais tarde a outra também e outras coleções aqui conforme vai atualizando as edições eu sempre vou trazendo aí pra vocês vocês sabem muito bem mas é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dos personagens que a gente tirou aqui se você não conhecia essa coleção comenta aí e comenta se de repente ela já chegou na tua cidade é uma coleção que começou a circular agora então acredito que demora um tempo pra estar circulando em todo o Brasil digamos assim mas acho que se fosse pra arriscar eu diria uns dois meses já vai estar disponível em todo lugar enfim galera é isso eu vejo vocês em um próximo vídeo muito obrigado por tudo até mais tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri